Não sai do vídeo, porque esse vídeo tem uma mensagem subliminar, se tu achar ela, comenta aí. Ela pode estar no início, no meio ou no fim do vídeo, cara, mas comenta aí, se tu achar ela. E aí, pessoal, eu sou o Evesel, sejam bem-vindos ao Quarto dos Gêmeos, e sim, tô fazendo 30 livros antes dos 30. Eu tenho 28 anos já passados, eu faço aniversário lá em junho, tô gravando esse vídeo já em novembro, e vou fazer em mais ou menos de um ano e meio, porque vocês vão ver que eu tenho os livros muito, muito grandes. Então já comenta aí, que livro não poderia faltar na tua lista? Eu vi esse vídeo lá no canal da Pan Gonçalves, não sei se foi ela que inventou esse tipo de vídeo, mas eu gostei muito da ideia, então tô deixando os créditos pra ela, que foi o canal que eu vi esse vídeo. Minhas redes sociais estão passando aí, por favor, já me segue, já deixa o like no vídeo, isso ajuda bastante. Não se esquece de comentar, hein? Também se inscreva caso não seja inscrito. E se for comprar qualquer coisa, usa o nosso link da Amazon. E se quiser apoiar ainda mais, seja membro aqui do canal, isso vai ajudar demais. E eu não vou usar nenhuma ordem de importância de livro, não vou comentar muito sobre eles, mas eu separei livros, só livros que eu tenho aqui, tá bom? Só os livros que eu tenho aqui, lógico que eu vou ler outros até o ano, só que até eu fazer os 30 anos eu tenho que ler todos esses 30 livros que eu vou mostrar pra vocês. Mas não tem uma ordem específica, claro que eu quero ler mais uns do que outros. Mas vocês vão ver que tem muitas leituras aí que fogem da minha zona de conforto. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E o primeiro livro que eu tenho que trazer aqui é o Sofrimentos do Jovem Werther. Muita gente me indicou esse livro, muita gente principalmente lá nas lives, na roxinha, então segue lá. Talvez um dos livros mais indicados pra eu ler, eu que gosto muito de clássicos, né? Nossa, me indicaram demais esse livro. E é óbvio que eu peguei ele aí pra ler, né? Na minha coleção da Penguin. E tenho certeza que vai ser uma experiência enriquecedora. E agora um dos livros mais importantes aqui da lista, O Paraíso Perdido, John Milton. Talvez eu leia esse ano ainda, eu quero muito ler esse livro. Acho que vai entrar na minha lista de favoritos da vida. Eu tô com a expectativa lá em cima pra esse livro. E não poderia deixar de citar ele aqui nesse vídeo, cara. Com certeza é uma das leituras que eu mais quero fazer futuramente. E sim, gente, tem Stephen King aqui na lista. É claro que eu tô falando de sobre a escrita. É um cara aí que muita gente sabe que eu tenho opiniões contrárias. Da maioria eu não gosto dos livros que eu li dele. Eu tô lendo O Cemitério agora, minha leitura atual. E tô gostando muito, muito mesmo. Acho que vem aí, hein, gente? Mas sobre a escrita, ele vai aí meio que nos dar uma aula, né, cara? E vai falar um pouco da vida dele. E eu admiro muito ele, cara. É uma pessoa que eu admiro demais. Por mais que tenha meme no meu canal e tudo mais, muita gente sabe que eu falo na brincadeira. Eu realmente respeito demais esse cara. Demais, cara. Não é à toa que ele tá onde ele tá, meu. Um dos escritores mais prolíficos e mais bem-sucedidos de todos os tempos. Então tem que respeitar muito, cara. O cara é mestre da escrita, sim. Um livro que é questão de leitura obrigatória pra todo mundo. E claro que eu não li ainda para trazer aqui. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Uma ficção científica que eu ainda não li. Dessas mais clássicas e tudo mais. Eu tô querendo há muito tempo ler esse livro. Eu até peguei ele uma vez na mão, assim, pra começar a ler. Eu nem lembro o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa na minha vida pessoal, assim, que eu meio que parei de ler, sabe? Fiquei tipo um mês inteiro sem ler. Depois nunca mais peguei ele pra ler. Me esqueci. Deixei ele abandonado na estante. Mas vai vir aí, gente. Até meus 30 anos eu vou ler esse livro. E a distopia mais famosa de todos os tempos não poderia estar fora dessa lista. 1984, de George Orwell. Dele eu só li A Revolução dos Bichos. Amei esse livro. E o 1984 eu tô com a expectativa muito alta. Todo mundo fala muito bem desse livro. E é óbvio que eu sei o conceito dele, do grande irmão e tudo mais. Isso me fascina demais, gente. Demais mesmo. Então, é uma das minhas próximas leituras, né? Pelo menos até os 30 anos eu tenho tempo pra ler isso aqui. E o meu filósofo favorito é o Aristóteles. Inclusive, já fiz um vídeo falando sobre Ética Nicômaco. Meu segundo livro favorito de todos os tempos. E eu venho trazer Metafísica dele. Pra entender um pouco mais dessa filosofia dele. E entender um pouco além de sua razão aqui na Metafísica. Então, é com certeza uma leitura que eu vou começar o ano aí. Vou abrir o ano com ela. Porque tem tudo pra ser uma das favoritas da vida também. É uma leitura que com certeza vai mudar a minha vida. Assim como a Ética de Aristóteles mudou também. E eu tenho muita curiosidade pra começar a ler autores russos. Então, eu tô trazendo Crime e Castigo do Fyodor Dostoyevsky. Aqui não faço ideia do que seja a trama desse livro. Nunca peguei pra ler a sinopse. Eu quero ler sem saber de nada. E também, cara. Eu tenho a expectativa lá em cima. Eu quero muito ler Guerra e Paz. Mas antes de ler esse livro do Tolstói. Eu quero ler outros autores russos. Pra me ambientar nessa escrita. É um tipo de escrita diferente. Muita gente já me falou isso. E eu quero me acostumar com ela. Antes de pegar um calhamaço tão grande quanto é Guerra e Paz. Mas antes dos 30, com certeza, eu vou ler aí Crime e Castigo. E no contador, vocês podem ver que subiu 3 livros. Porque eu tô trazendo uma trilogia de livros de fantasia nacional. Que são as Lendas de Baldúria. Os Portões do Inferno. O Despertar dos Dragões. E o Império dos Mortos. Do André Gordirro. Eu acompanho o Gordirro na Twitch. E eu sempre acompanhei ele antes também. Tipo no Instagram, nas redes sociais. Os livros dele também. Mas só tive a oportunidade de comprar agora. E o terceiro eu ganhei do Gordirro, cara. Ele é muito gente boa. E eu tô louco há muito tempo. Eu tô há muito tempo afim de ler esses livros. Então eu vou botar pra lista de próximos. Pra pelo menos antes dos 30 anos. Eu terminar essa trilogia. E provavelmente quando eu ler esses livros. Eu vou ler um depois do outro, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de pegar uma saga assim. Se eu tô curtindo muito. Eu já termino ela de uma vez. É, gente. Lógico que teria Isaac Asimov nessa lista. E eu tô trazendo o fim da eternidade. Porque é um livro que eu acho que eu vou demorar um pouquinho mais pra ler do Asimov. Lógico que ao longo desses anos eu vou ler muito mais do que os livros do Asimov que eu vou trazer aqui. Mas esse é um dos que não fazem parte da história daquela cronologia que eu fiz. Das histórias do Isaac Asimov que se conectam. Essa aqui tá fora dessa série, digamos. Essa hiper série que o Asimov escreveu. E outro dele que está fora também é o Despertar dos Deuses. Ou os próprios deuses. Como a Aleph traduziu. E também dizem que esse é o livro mais diferente dele. Porque ele vai falar sobre universos paralelos e extraterrestres. E muita gente fala que a obra do Asimov propriamente dita é uma obra meio que assexual. Que ele não lida muito bem com sexo. Então nesse livro dizem que ele descontou tudo isso do sexo. Apesar de eu ter visto em outros livros dele que ele escreveu quando mais velho. Tipo, continuando a saga dos robôs e a saga fundação, por exemplo. Que ele aborda mais esse tema. Mas dizem que aqui ele extrapola. Então, cara, eu tô curioso pra saber. Porque realmente é uma coisa que o Asimov costuma não descrever assim, sabe? Não falar nada em detalhes. Então, cara, eu tô bem curioso pra ler esse livro. E, mano, porque eu escolhi um ano e meio pra finalizar isso aqui. Esse é um dos motivos. Eneida do Virgílio. É um livro aí em versos que... Meu Deus, mano. Olha isso. Claro que ele é uma versão aí bilíngue. Mas ele é muito, muito difícil, cara. É uma linguagem muito difícil. Eu vou ter que ler com muita calma e ir estudando esse livro. É o Virgílio. É o mestre do Dante. É uma das minhas principais influências. Mesmo eu nunca tendo lido a Eneida, cara. Porra, o cara merece, meu. Uma leitura de respeito, paciente. E estudando cada detalhe dessa grande obra. Que inspirou o meu livro favorito, que é a Divina Comédia. Ei! Se tu estiver gostando do vídeo, se inscreve aqui no canal, cara. Por favor, me ajuda. Me ajuda. Vamos crescer ainda mais esse canal, que a gente tem vídeos novos todos os dias, às 18 horas. Mais um clássico para a lista. Charles Dickens com uma canção de Natal. Ou simplesmente um conto de Natal. Também, não sei. É uma história natalina. É só isso que eu sei. É mais um livro de respiro. Por ele ser tão pequenininho assim. Para eu também não botar muita pressão. Porque tem muito calhamaço. Vocês vão ver. Tem muita coisa ainda para vir aqui. Que é assustadora. E esse é mais um livro de respiro. Que eu quero. E claro, mais um clássico para a lista. E pode ver que somou mais três aqui no contador. Então, temos três romances do Machado de Assis. E não é propriamente bem uma trilogia. Apesar de chamarem de trilogia realista. Que seria o Dom Casmurro. Que seria uma releitura para mim. Que eu realmente não me lembro de quase nada desse livro. Que eu li no Ensino Médio. Kim Casborba. E, é claro, Memórias Póstumas de Brascubas. Eu quero ler mais Machado. Além dos contos. Além dos poemas. Que eu sou muito fã. Eu quero me aprofundar nessa obra dele. Porque eu respeito demais esse cara. Ele é o mais importante. Apesar de não ser meu preferido. Ele é o autor mais importante. Que o Brasil já teve. Então, é lógico. Que não poderia faltar Machado de Assis nessa lista. Né, gente. Tenho tempo para ler. Tenho tempo. As leituras são muito boas, cara. As não são assustadoras. O próprio Dom Casmurro. Eu lembro que eu li. E os capítulos eram muito pequenininhos, cara. Tipo, muito gostoso de ler mesmo. Então, vão ser leituras rápidas. Com certeza. E o próximo é o Homem que Caiu na Terra. Que eu não sei se o filme foi inspirado no livro. Ou se o livro foi inspirado no filme. Se tu souber, comenta aí. Eu nunca assisti o filme. Eu quero ler o livro antes. Para assistir o filme depois. É com uma das minhas pessoas favoritas da vida. Que é o David Bowie. É ele que estrela esse filme. Então, eu quero ler. Porque eu acho que é uma pegada de ficção científica, né? Então, vocês sabem que é um dos meus gêneros favoritos. E é lógico que eu tenho que ler isso aqui. E antes de ver o filme. Mais um clássico. A Invenção de Morel. De Adolfo Cazares. E isso aqui é uma indicação de uma pessoa. A Mari. Que só me indicou coisa boa até hoje. Então, eu confio nas indicações dela. E mais uma vez. Livro de respiro. Muito pequenininho. Só que eu vou ler em um dia. Com certeza. Mas é para não botar tanto aquela pressão. Eu também não sei muito bem do que se trata esse livro. Mas com certeza vai ser uma experiência muito boa. E se não for, pelo menos é um livro curto. E é lógico que teria o meu mestre brasileiro. Que é o Mar de Andrade. Com Amar Verbo Intransitivo. É um romance dele. Não sei do que se trata. Mas tem uma história interessante. A primeira versão. Primeira edição desse livro. Se chamava Amar Verbo Intransitivo. E a editora escreveu o Intransitivo com Z. E o Mar de Andrade viu isso e falou. Cara, não. É com S. Pô, tira essa tiragem de circulação. Então, tipo, esse livro. O Amar Verbo Intransitivo com Z. Né? Primeira edição e tudo mais. Que foi limitado. E depois foi tirado. Circulação pela editora. Vale hoje uma fortuna. É muito, muito caro. Já vale mais do que uns 10 mil reais, cara. Com certeza. Só um fato interessante sobre essa história. E eu também tenho que me obrigar, cara. A ler Júlio Verne. Eu ainda não li Júlio Verne. Então, antes dos 30, eu preciso ler esse livro. A Volta ao Mundo em 80 Dias. Eu tenho o Box, que tem outras duas histórias dele. Mas eu decidi optar por esta história. E por que eu escolhi essa? Porque o título me pareceu mais interessante do que os outros dois que eu tenho dele aqui. Então, se eu gostar, com certeza eu vou ler os outros dois rapidamente. Que pelo que eu ouvi falar é uma linguagem bem de boa de entender. E sem contar que eu quero ler demais A Viagem ao Centro da Terra. E um desses livros é a Garota Erótica, é óbvio. E eu ainda não li Morte Súbita. E eu quero ler logo. Porque todos os livros que eu li, escritos pela Rowling. Olha que não foram poucos. Eu acompanho a série do Cormoran Strike. Que é uma das minhas séries favoritas da vida. E minha série de detetive favorita de todos os tempos. E por isso que eu quero muito ler esse livro. Eu não faço ideia do que ele seja. Nunca ouvi nada. Não conheço nada. O zero spoiler, tá ligado? A respeito desse livro. Então, eu tenho muita curiosidade de saber. Só que ele é um pouquinho denso, né? Dizem. Então, não vai ser uma das prioridades dessa lista. E o único dos romances da Ayn Rand que faltam pra eu terminar de ler o que ela já escreveu. Que é A Nascente. Eu tenho muita vontade. Eu tenho certeza que vai ser o livro dela que eu vou mais gostar. Porque é diferente da Revolta de Atlas. Que aprofunda o lado político dela. Que eu não concordo. Aqui vai aprofundar o lado filosófico apenas. Que eu concordo 100% com a filosofia dela, né? Tirando a parte política. Com certeza vai ser um dos favoritos da vida. Expectativas altíssimas. Se não for, vai ser um dos maiores flops da história. E eu preciso tomar vergonha na cara, né gente? Eu preciso ler Paulo Currillo. Eu ainda não li nada do cara. Eu tenho dois livros dele aqui. E um deles é o Alquimista. Óbvio que não podia ser outro, cara. Um dos livros mais vendidos de todos os tempos. E que elevou o nome do Brasil. Da literatura brasileira fora, cara. Então eu preciso honrar esse livro. Ele merece demais a minha leitura. Assim como a leitura de todo brasileiro. E esse vai ser o primeiro livro coreano que eu vou ler na minha vida. Patinko, da Min Jin Lee. Autora coreana. Acho que, cara. Sei que fala alguma coisa também sobre o Japão esse livro. Mas zero ideia do que se fala. Do que se trata. Zero familiarizado com escrita oriental. E eu preciso mudar isso. Porque é uma cultura que me fascina. Eu tenho... Eu nutro um fascínio muito grande. Um respeito muito grande pela Coreia do Sul, cara. Quem não sabe, eu sou praticante taekwondo. Sou faixa preta primeiro Dan. Então, merece demais a minha leitura esse livro. O meu mestre não poderia ficar de fora dessa lista. Um dos poucos livros dele que eu não li. Convívio, de Dante Alighieri. Nessa edição da Penguin. Eu tenho obra completa aqui. Mas eu vou ler nessa edição. Com certeza a tradução deve ser melhor, né, cara. Essa aqui é de 1952. Então eu vou ler com muito gosto isso aqui. Não deve ser uma leitura fácil. Olha o tamanho disso. Mas é Dante. E ele precisa ser lido por mim. Pra eu conseguir conceber ainda mais a dimensão do que foi esse cara. Que você sabe que é o ser humano que eu mais pago pau em toda a minha vida, cara. Dante, com certeza, é meu maior mestre. De John Scalzi, Guerra do Velho. Um sci-fi que logo que a editora Alif lançou. Eu fiquei muito intrigado pra comprar isso aqui, cara. A premissa desse livro me deixou com muita vontade. É uma saga também. Quem quiser me comprar o resto da saga. Minha wishlist tá aí na descrição do vídeo. O clássico que eu quero mais ler. Que com certeza tá com as expectativas mais altas de todas as leituras que eu falei até agora. Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Cara, olha o tamanho disso. Meu, isso aqui vai consumir demais o meu tempo. Eu quero ler mês que vem já. Mas será que eu dou conta de uma tibiar com isso aqui, cara? É muito grande esse livro. Então eu decidi botar nessa lista caso eu vá postergando, vá adiando e tal. Mas pelo menos antes dos 30 eu preciso ler Dom Quixote. Que eu tenho certeza que vai ser um dos meus favoritos da vida. Entrando até no top 3, se duvidar, cara. Realmente eu tenho muita vontade de ler essa história. E pra encerrar, uma saga que me pedem demais pra ler. Vocês me pedem demais pra ler. Que com certeza eu vou ler antes dos 30. Que é a Crônica do Matador do Rei. Então a gente vai ter O Nome do Vento e O Temor do Sábio. Publicados pelo Patrick Rothfuss, essa fantasia promete demais. Ela tem o bardo Kivolt como protagonista. E é esse cara, já velho, o Kivolt, quem narra toda essa história. Então por isso que é uma Crônica. É a vida dele, tá ligado? Então eu tenho muita vontade de ler isso aqui. Então pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comenta aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.